Peraí, vai filmar ainda. Então, tá aqui, ó. 95 e 96 do LTE. Aí eu vou colocar o fio. Vou prender aqui, ó. Aí você dá uma parada aí rapidinho. Fala lá. Filmando aqui, coloquei no 96. Agora vou pegar aqui, ó. Colocar no 1 da botoeira. Dá uma parada aí. 1 da botoeira vermelha. Aqui. Agora o 2 aqui, ó. Seguindo o diagrama. Dá uma parada. Agora eu vou colocar onde? A botoeira verde. Aqui vai entrar 2. Olha só. 2 fios aqui, né? Dá uma parada. Aqui, ó. Pode filmar. 2. Beleza? Dá uma parada. Então, 2 fios também aqui. 3 e 4. Agora eu vou alimentar o quê? Olha só. Olha só. No 3. Vai no 13. 13 e 14. Olha só. 13 e 14. Então, 3. Vai no 13. Tá? Vou colocar aqui no 13. contato aberto aberto. Aí o 4 aqui, ó. No 14. Também contato aberto aqui, ó. Ele aqui, ó. Coloquei no 14. Se eu colocasse invertido, pessoal. Se eu colocasse invertido, pessoal, daria errado? Segue uma sequência que é melhor, pessoal. Segue antes? Beleza. E o outro vou colocar onde? Olha só. Colocar. Ele vai seguindo para onde? A1. A1. Isso. Dá uma parada. Se a maneira vermelha vai indicar que quando tiver funcionamento ela vai acender. Então, aqui, ó. Vou ligar. Uma. A1. As duas aqui, ó. Na bobina. A1 aqui e A2. Então, vou ligar aqui, ó. Então, abrindo aqui o sistema aqui, ó. Colocar o fio aqui. Beleza. Aí, agora, faltando alimentar quem? A2. A2. E vai entrar a sinaleira vermelha aqui em A2. E cadê aquele fio preto? O fio preto vai indicar a outra fase. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. O comando. Praticamente, estava... Ó, soltou. De onde soltou isso aqui, ó? Um 13. Eu vou colocar aqui novamente, aqui, um 13. Tá ruim demais. E agora, é só encaixar aqui na parte de baixo. Aqui, ó. Na sequência. Vou abrir aqui, que alguém fechou. Encaixei. Tá pronto o comando. Fase 1, fase 2. Tá pronto aqui. Comando para partida simples. Só isso. L1 e L2. Então, tá pronto aqui. Tudo bem? Beleza. Então, mais uma aula aqui de comandos elétricos para a turma. Fala aí.